Deixa eu arrumar a cadeira que está baixinha. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre aplicação da Convenção de AIA de 1988, Desafios para a Justiça Brasileira, que trata da subtração internacional de crianças. Nós temos hoje o prazer e a honra de receber aqui a desembargadora federal aposentada desse tribunal, Cecília Mello, que é bacharel em Direito pela PUC, foi procuradora do Estado, foi desembargadora aqui da 11ª turma. Tem uma larga experiência, foi diretora da sua escola de magistrados também aqui do tribunal, tem uma larga experiência de tratar desses casos na 11ª turma e aqui no próprio tribunal, já que ficou numa turma com competência para tratar desses problemas. Eu mesmo tive a oportunidade de aprender muito com ela, por conta da sua sensibilidade para as dificuldades que envolvem essa questão, julgando alguns casos na 11ª turma, e para a escola é uma grande felicidade tê-la de volta aqui. O processo de treinamento, de debate, nós discutimos agora há pouco a importância da gente a cada momento estar se requalificando para temas fundamentais, como são esses relativos à Convenção de AIA, que é um pouco distante do nosso dia a dia. Tem uma peculiaridade muito especial a aplicação dessa Convenção Internacional, como nós temos visto nesses últimos dias. Para a escola é uma felicidade a desembargadora Cecília Mello aqui, como expositora, e também eu quero aqui deixar registrado a nossa felicidade dessa parceria com a JuFESP, também com o Consulado Americano, na realização dessa atividade de qualificação dos magistrados. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para a minha colega Cecília Mello. Por favor, Cecília, qual a palavra? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas gentis palavras. Ele exagerou um monte, mas tudo bem. Amigos fazem isso mesmo. É realmente um prazer estar com vocês. Esses casos são delicados, complexos e interessantes. Eu preparei uma apresentação que talvez eu passe rapidamente por algumas questões. Como eu não estive nas palestras anteriores, existem alguns aspectos que fazem parte exatamente do foco dessas ações. Então, eu vou me permitir passar por esses aspectos da Convenção, ainda que rapidamente, só para chegarmos num estudo de um caso concreto, que é um caso que nós julgamos, e que tem aspectos não só inerentes à Convenção, que são bastante peculiares e interessantes, mas também aspectos processuais diferentes do contexto normal. Bom, aqui eu só faço uma lembrança que, na verdade, nós temos duas convenções. Nós temos a Convenção de AIA e a Convenção Interamericana sobre Restituição Internacional de Menores. A adesão a uma ou ambas as convenções fica a critério, evidentemente, dos países signatários, mas elas não são uniformes entre elas nos seus dispositivos. E, na verdade, a interpretação que se dará vai ser de acordo com a convenção que for adotada. A relevância da Convenção de AIA é muito grande, porque hoje ela conta com a adesão de 112 países. Em relação à Convenção Interamericana, durante muito tempo ela ficou com apenas seis países participantes. e eu confesso que, atualmente, eu não consegui sequer localizar quais são os países signatários, mas imaginemos que sejam, evidentemente, os países da América que se dispuseram a isso. É um número bem menor frente àqueles que aderiram à Convenção de AIA. É importante a gente destacar que esse sequestro internacional de menores, ele não se confunde com o tráfico internacional de menores, e muito menos com os aspectos penais do sequestro de incapazes previsto no Código Penal Brasileiro. Essa questão, ainda em relação ao slide anterior, essa questão da nomenclatura de sequestro e subtração foi uma questão de tradução que foi feita e um termo que melhor se ajustasse ao caso. Mas me parece que o mais adequado seria usar a subtração para nós, frente à legislação brasileira, para que não houvesse uma confusão entre a subtração e o sequestro. O objetivo, evidentemente, é assegurar o retorno imediato da criança que foi ilicitamente retirada do seu estado, da sua nação de domicílio, de residência, e fazer respeitar entre esses estados contratantes essas regras. A ideia central é sempre coibir o deslocamento ilegal dessas crianças para outro país. Isso gera uma ruptura negativa na vida da criança e tem-se por princípio que o estado que tem, onde a criança tem a sua residência, que ele tem maiores condições de analisar e julgar as questões relativas à guarda desse menor. Antes da existência da convenção, ou antes do Brasil ser signatário da convenção, a questão já era e continua sendo também resolvida de maneira harmônica com a convenção pela lei de introdução ao Código Civil, no artigo 7º, que dispõe que a lei do país em que domiciliada a pessoa é o que determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. questões relativas à guarda e ao direito de visitação, portanto, elas são de competência do país de residência do menor. Se ele reside aqui, é aqui, e se a residência é fora, a competência é de outro país. Então, tem-se assim que o país da residência é aquele que tem o juiz natural competente para essas decisões e para onde o menor deve ser restituído. Para que a subtração seja considerada ilícita, são duas as hipóteses. que tenha havido a violação ao direito de guarda, atribuído a uma pessoa, instituição, e que esse direito estivesse sendo efetivamente exercido no momento da retenção e da transferência. A outra questão que eu imagino que já tenha sido colocada aqui é a questão do período, que tem-se como marco o período de um ano. Esse processo tem que ser iniciado em um ano a contar da transferência irregular. Existem as hipóteses de não obrigatoriedade de transferência de retorno dessa criança. A primeira delas é quando a guarda não estivesse sendo efetivamente exercida na época da transferência, ou que a hipótese de uma concordância ou um consentimento posterior à transferência, um risco grave à criança no seu retorno, por questões de ordem física ou psíquica. E a outra questão diz respeito à possibilidade da criança ter atingido idade e maturidade para ser ouvida e opinar nesse retorno ou não. A convenção é aplicável sempre que o país de residência da criança tenha aderido à convenção. ela deve ser menor de 16 anos de idade, porque entende-se que a partir desta idade há o direito dela opinar nessa transferência. Afora isso, em vários países signatários da convenção, a maioridade é os 16 anos. Então, é essa questão que fica posta. E que a criança tenha sido de novo ilicitamente transferida nos termos da lei do Estado da residência habitual. A operacionalização da convenção é feita pelas autoridades centrais. Eu não vou entrar nesse tema, porque imagino que isso tenha sido objeto de tópico específico. O conceito de residência habitual é aquele aonde se estabelece o centro da vida da criança com as suas relações afetivas, de estudo, de atividades, é onde ela tem realmente a vivência como pessoa, como criança. E aqui, todo o contexto sempre girando em torno do interesse superior do menor. A questão da competência, e aí a gente começa a entrar mais no aspecto processual. A competência é sem sombra de dúvidas da Justiça Federal. Isso já foi, inclusive, decidido no âmbito de um conflito de competência. Isso é importante a gente ter sempre em mente, porque, de um modo geral, essas ações, esses conflitos, têm início na Justiça Estadual, seja por desconhecimento, seja por manipulação da situação. Aqui eu queria fazer um destaque específico, ainda quanto à competência. Então, a manipulação que se dá na Justiça Estadual, de um modo geral, acontece por parte dos brasileiros que estão com o menor naquele momento. Então, o que o nacional faz? Ele busca a obtenção da guarda na Justiça Estadual. E fica muito difícil para o juiz não dar essa guarda, porque conta uma história com uma certa razoabilidade, muitas vezes que a criança está em seu poder, que o pai ou a mãe o abandonou e foi para outro país, de um modo geral, o juiz defere essa guarda preliminar e aí começa uma grande confusão, porque com essa decisão estadual de guarda, começa a haver uma manipulação até de caráter internacional, envolvendo, inclusive, os entes representativos do Brasil fora daqui, como as embaixadas e consulados. Uma questão que é muito relevante e que eu tive oportunidade de ler é que existem alguns estudiosos sobre o assunto que defendem a delegação de uma parte, pelo menos, dessa competência federal para a Justiça Estadual, o que eu particularmente acho uma temeridade. o argumento que se usa é já um argumento equivocado, porque o âmbito de apreciação dessa demanda é restrito, não há análise do mérito da guarda ou da visita. O que se discute nessa demanda apropriada com lastro na convenção é exclusivamente quem é, qual é o país competente para decidir sobre, aí sim, a questão de guarda, visitação, etc. e tal. A argumentação que se usa para delegar isso para a Justiça Estadual é basicamente vinculada a duas coisas, a amorosidade da Justiça Federal para decidir essas questões e a falta de especialização nossa na matéria. Que matéria? A falta de especialização da Justiça Federal quanto à infância e à juventude. Ou seja, como na Justiça Estadual existem as varas especializadas da infância e da juventude e num entendimento equivocado que se deveria apreciar o mérito dessa guarda, se sustenta a delegação da competência pelo menos da instrução para as varas da infância e da juventude. O que, no meu entender, é uma temeridade porque é um entendimento quando se avalia esse tipo de questão completamente divorciado do objetivo da convenção. Eu vou pular a questão do procedimento. Então, aqui a gente já falou um pouco que são as limitações materiais à cognição judicial. A demanda tem a amplitude restrita à residência, à última residência do menor e à definição do juiz natural. Entretanto, não há decisão de fundo quanto à guarda. o que pode acontecer é a negativa de devolução dessa criança em função das exceções que a própria convenção prevê. E, se for no âmbito dessas excludentes, vai haver, sim, um aspecto de cognição e de instrução mais aprofundados. As causas excludentes são aquelas que estão no artigo 13 da convenção. A primeira delas que nós já nos referimos é o fato de que a pessoa que tinha a criança a seu cuidado não exercesse ou não efetivamente a guarda ou que no momento posterior tenha consentido com esse deslocamento. A existência de risco grave em relação à criança ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica ou ficar numa situação intolerável. E, aqui, eu queria destacar que se trata de uma situação realmente excepcional, porque, evidentemente, a vulnerabilidade dessa criança em função da situação que já está posta, ela existe. Então, penso eu que o argumento não pode ser para se incluir numa hipótese de excludência o fato do abalo emocional sofrido pela criança justamente na questão da subtração. Quer dizer, esse abalo no fim foi gerado justamente por aquele que deu causa a essa subtração. Então, penso eu que essa hipótese não pode ser englobada nessa exceção de forma alguma. E a última que também já nos referimos é a oposição da criança se ela já tiver maturidade e idade para se manifestar. e tem uma questão aí realmente e essa me parece de grande relevância e desperta inúmeras discussões que é quando houver risco em relação a princípios fundamentais do Estado de direito e das liberdades fundamentais. E essa quando, enfim, países em guerra, países, existe todo um contexto mundial que deve ser resguardado, penso eu. Mais uma questão que eu gostaria de chamar atenção na análise desses casos é que eles são uma via de mão dupla. Então, quando se cuida de um processo e se coloca um aspecto emocional nacionalista em função de tentar por todas as maneiras não devolver essa criança brasileira a um Estado estrangeiro, é bom lembrar que os países signatários adotarão de certo a mesma conduta com as crianças brasileiras que estejam fora e que devam retornar por força de uma subtração ilegal. Então, há que se ter muito cuidado nessa questão, principalmente em função do tempo processual. O tempo processual só acarreta maior abalo à criança. Bom, eu sei que o doutor Ricardo Zamariola já falou sobre o caso do Jean Gourmann, eu fiz todo um pequeno resumo sobre o caso, que vai ficar disponível para quem tiver interesse, e agora eu vou partir especificamente para um caso que eu considero emblemático, que foi cuidado no âmbito do nosso tribunal. eu pediria para abrir esse documento, vamos ver se ele abre, mas eu vou prosseguindo enquanto isso. Esse documento que eu coloquei, eu tive a cautela de tirar os nomes das partes envolvidas, então, é uma ação de busca e apreensão dessa natureza, que teve início em como ajustar a parte amarela na tela, rodando. Esse caso, eu vou fazer um pequeno resumo da história, uma brasileira que conhece um sueco pela internet, vai para Suécia, seis meses ou sete meses depois, ela estava grávida, ela conversa com ele, eles se entendem, a criança vem nascer no Brasil, porque ela queria que nascesse aqui, por conta da família, etc. ele concorda, ele vem para o Brasil, ela tem a criança aqui, ela fica um período, não me lembro exatamente qual período, mas um período razoável, uns 10, 11 meses, retornam à Suécia, se casam formalmente, vivem mais um pequeno período junto, mais um ou dois anos, ela vem ao Brasil com o filho por uma questão qualquer, retorna com o filho, ao retornar, ela coloca para ele que havia conhecido uma outra pessoa e que não queria mais permanecer casada. Eles fazem um acordo, ele fica com a guarda do menino nessa situação, ele fica com a guarda, ela tem todos os direitos de visita preservados, ele paga, ele custeia tudo para ela, para ela visitar a criança, então ela vai e volta e o menino fica com ele, numa dessas idas, na segunda visita dela, não me lembro bem se era aniversário dele, do filho ou dela, ela vai à creche buscá-lo, pega a criança e vem embora para o Brasil. Como que ela faz isso? Ela intenta uma ação de guarda na justiça estadual, com aquela história básica que nós já conhecemos, obtém uma decisão de guarda, viaja para a Suécia, procura embaixada com esta decisão, consegue um salvo conduto para voltar com a criança pela embaixada, com base nessa decisão da justiça estadual, conversa com o pai antes que precisava tirar um novo passaporte brasileiro para o menino, apresenta um documento, ele acredita, embora achasse estranho, porque já tinha um passaporte brasileiro, mas ele acredita, ela dá um documento em português para ele, ele assina uma autorização de viagem, a embaixada expede o salvo conduto, ela vem embora, e aí ela tem um novo companheiro, que é um advogado, que a auxilia nesse processo todo. resumindo, ela desaparece com o menino, ela começa a fugir com o companheiro e o menino, é intentada a ação aqui, o pai não consegue ver o menino, a ação é proposta na primeira vara de Bragança Paulista, é esse o caso, é feita a instrução de forma relativamente limitada, e essa ação, ela é julgada improcedente, porque não teria restado comprovada a residência do menor na Suécia. há uma apelação do pai que então vem para a nossa turma, e aqui é o que eu gostaria de chamar atenção, primeira coisa que eu destaco, e não em nenhum tom de crítica, ao longo de todo esse processo, o Ministério Público se manifestou contrariamente à devolução do menor, e adotando basicamente um entendimento de cognição de guarda de direito de família, então durante, do começo ao fim, o Ministério Público tumultuou o processo nesse sentido por tentar fazer valer esse tipo de análise no âmbito do processo. num primeiro momento, eu havia entendido que porque a ação havia sido proposta pelo pai, que o ingresso da União não tinha pertinência, o que foi um equívoco de minha parte, isso é revisto nessa apelação, para admitir o ingresso da União no feito, considerando a amplitude e a natureza da demanda que é a própria convenção. Aqui, a questão que é o ponto que me parece mais relevante. A ação foi julgada improcedente por não ter restado comprovado que a residência do menor era efetivamente na Suécia. Só que não houve uma ampla dilação probatória a esse respeito. Então, o que nós entendemos na ocasião? Que a matéria, que se tratava de direito indisponível, que era o interesse do menor resguardado pela convenção, portanto, direito indisponível de ordem pública e que o juiz não poderia ter sentenciado sem diligenciar de forma mais ampla em relação à prova. com base na possibilidade prevista no artigo 130 do Código de Processo Civil. Ou seja, mesmo que o pai não tivesse se desincumbido de fazer a prova adequadamente, porque entenderam que na ocasião os documentos acostados aos autos eram suficientes para comprovar a residência. O juiz não se sentiu convencido com aquela documentação, mas como havia no nosso entender no âmbito do tribunal fortes indícios quanto a essa residência, o juiz tinha que ter prosseguido na instrução com base no 130 do Código de Processo Civil. Basicamente, esse recurso gira em torno dessa questão. Então, a nossa turma, na ocasião, entendeu por bem julgar insubsistente, não foi necessariamente anular a sentença, não é que ela tivesse uma nulidade, mas entender pela insubsistência daquela sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que a instrução fosse reaberta e o juiz, então, determinasse as provas que ele entendesse pertinentes para chegar a uma decisão de mérito, perdão, uma verdade do fato no processo, ou seja, teria que ser feita uma prova, fosse, quanto a residência do menor na Suécia, fosse quanto a residência do menor no Brasil, não se poderia chegar a uma decisão, não sei aonde ele residia, a prova tinha que prosseguir até esse momento. Então, os autos foram baixados e foi feita a nova instrução. Eu queria sair dessa tela agora, voltar para o, obrigada. essa ação foi processada na primeira instância, queria abrir esse outro agora. Foi um processo bastante tumultuado, a sentença foi de procedência, ou seja, fez-se a prova da residência do menor na Suécia, há várias intervenções do Estado sueco no processo, e isso eu gostaria de chamar atenção para quem cuida desses processos, prazer lá muito pela eficiência do processo, porque senão o processamento vai se estendendo, se estendendo, e isso é extremamente prejudicial para o menor, para a jurisdição, é totalmente impertinente se chegar a uma conclusão depois de anos a respeito de um caso desses, principalmente porque, eu insisto, nós estamos tratando exclusivamente da competência. Bom, essa mãe continua fugindo, continua fugindo com essa criança, o pai não consegue visitá-la, ele vem ao Brasil algumas vezes, ele vai ao tribunal algumas vezes, e quando o processo já estava, enfim, perto, em termos, vamos dizer assim, para julgamento, eu tentei uma conciliação, então foi designada uma audiência de conciliação, esta mãe não comparece, ela só comparece pelos advogados na ocasião, é bom dizer que num primeiro momento ela era assistida pelo seu companheiro, como advogado, começa a surgir um certo conflito de interesses, ele deixa o processo e a assistência judiciária toma conta, passa a assisti-la, mas ele pede o ingresso dele, companheiro, nos autos, também como assistente, porque evidentemente foi negado, sustentando a paternidade socioafetiva. Fazemos, fizemos a audiência, eu conversei com o pai antes e com os advogados do pai, ele se dispõe a aceitar um acordo, propus a ele um acordo, nos seguintes termos, que ela ficasse com a guarda da criança, que a criança fosse matriculada numa escola internacional, que a criança passasse as férias com ele, que se alternassem as datas festivas de Natal e Ano Novo, que ele pudesse visitar a criança todas as vezes que estivesse no Brasil, mas que ela ficasse com a guarda. Ele aceita e impõe uma condição para aceitar esse acordo com a permanência da criança aqui. A condição era que ele conseguisse ver o filho naquela semana que ele estava aqui. Ela não aceita e não deixa ele encontrar e some com a criança, mais uma vez. Apesar de fazer toda uma dinâmica no sentido de que aceitaria sim esse acordo. Então, ele passa uma semana aqui na expectativa de ver o filho e ela manipulando esse encontro. Então, tem que ser ali, tem que ser aqui, tem que ser com A, com B ou com C. Isso não acontece, então esse acordo não existe. O processo encerrado, não sem inúmeras intervenções de oposição do Ministério Público. Teve uma peculiaridade no decorrer desse processo que eu mudei de sessão. Acabei indo para um outro gabinete, com outra matéria. E um juiz substituto veio e ele levaria esse caso a julgamento. Ele foi tão pressionado que ele não teve condições de julgar o caso e pediu adiamento. Circunstancialmente, eu volto para o mesmo gabinete, é circunstancialmente mesmo. Volto e levo o caso a julgamento. Mas precisa uma certa determinação do juiz no julgamento desses casos. Porque há uma oposição emocional muito grande nesse contexto. Levo o caso a julgamento. A decisão é de procedência da ação, determinando a devolução do menor à Suécia. A sentença já havia estabelecido regras de transição para esse período. Ou seja, a devolução, uma fase brasileira e uma fase na Suécia. Todas as cautelas que deveriam ser tomadas. No âmbito desse processo, constata-se que essa criança sofre de autismo moderado. E aí começa um novo embate, como se isso fosse uma causa excludente da devolução. A mãe traz laudos ao processo e pelos laudos se vê que ele tinha inteligência preservada. Ele tinha um pequeno déficit cognitivo próprio do espectro. E aí o mais interessante. Mas o pai também tinha um grau de autismo leve. E também estava dentro do espectro, portanto, inclusive com... E aí começa uma dinâmica que seria prejudicial a essa criança retornar para a Suécia. Olha, não tem um país mais evoluído no mundo em relação a Suécia e Noruega. São os maiores bancos de dados e de assistência nessa questão. Por sorte, eu conheci o tema, porque senão, talvez eu ficasse emocionada, entristecida e entendesse que era uma causa excludente. Bom, feito isso, o caso é julgado, é determinada devolução, são estabelecidas as regras. O que este pai faz? Ele paga tudo para ela ir junto. Para ela acompanhar e ficar na fase de adaptação. Enfim, ele faz tudo para ela ir. Mas o companheiro queria ir também. E queria que a justiça determinasse que o pai pagasse para ele ir junto. Bom, esse voo tinha uma conexão em Paris. E ela desaparece com a criança no aeroporto. Não sei se por descuido ou propositalmente, mas enfim, é localizada. Seguem a viagem. Quando ela vai, as autoridades da Suécia lá atrás informam que não há qualquer ordem de prisão em relação a ela. Mas, quando ela some no aeroporto em Paris, eles usam isso, essa situação, para que ela fosse detida logo na chegada em Malmo, se não me engano. Ela foi detida e, evidentemente, foi detida para averiguação e aí começou um processo investigativo efetivo sobre a subtração desse menor. O pai se adapta com essa criança. Agora, notícias extra-processuais. Ele se adapta. Ele começa a conviver bem com o menino. Ela está presa. Ele leva o menino para vê-la toda semana. Só que essas visitas do filho a ela, quando ela está presa, são sempre acompanhadas ou do pai ou de alguém. Enfim, essas visitas são monitoradas. Ela fica presa um ano e um mês. Treze meses. Treze meses. Ela sai e aí a justiça da Suécia dá a ela o direito de visita todos os finais de semana. Essas visitas, então, não são mais monitoradas. Nesse meio tempo, o pai se casa de novo. Tem mais uma filhinha lá na Suécia. Não é com a outra brasileira. É que eu estou fazendo uma brincadeira. Tem uma bebezinha. Não foi pela internet que eu saiba. Tem uma bebezinha. Quando ela sai, a mãe sai. Começa a visitar o filho. Todos os finais de semana. Essas visitas não são mais monitoradas. Essa criança começa a entrar num processo de agressividade muito grande. Começa a agredir a irmã. E o pai não aguenta ficar com o filho. E faz um acordo com a mãe. Ela traz o menino de volta para o Brasil. E ele não vê a criança há oito meses. Um outro aspecto que eu queria comentar no âmbito deste processo é que o companheiro da mãe, no curso do processo, ele se vale de todas as alternativas possíveis para tumultuar o processo. Eu me recordo que na época o Suplicy era secretário dos direitos humanos da prefeitura. E o senador Suplicy sempre foi um sujeito muito ativo em causa de direitos humanos, etc. Acredita na história que esse companheiro da mãe conta para ele. E me escreve, me telefona, me manda e-mail. E lá pelas tantas ele adiciona o companheiro da mãe no meu e-mail. Eu tive que bloquear os e-mails do tamanho inferno que era aquilo. E quando eu expliquei para o senador que o sujeito não era muito linear, no primeiro momento eu percebi que ele não gostou. No final ele escreve se desculpando por tudo que tinha acontecido, porque não tinha ideia de que a conduta dessa pessoa fosse dessa maneira. A outra coisa que teve no âmbito desse processo é as rotas de fuga que eles usavam com essa criança. Essa criança ficou fora da escola regular. Eles fugiam com essa criança o tempo inteiro, eles mudavam de residência. E eles utilizavam métodos típicos de delinquência. Pega um ônibus, larga o ônibus, entra no trem, pega um táxi, larga o carro, despaixa o carro, vai, 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 para não serem localizados. E quando nós decidimos o caso, na verdade, nós determinamos que fosse incluído, como que chama mesmo, na difusão amarela, para a localização, porque eles foram localizados pela Polícia Federal na época. Houve apreensão pela Polícia Federal, porque eles, era muito difícil a localização. Enfim, eu quis contar esse final, né, para ver que às vezes a gente faz, 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 e as relações humanas, elas são imprevisíveis, dinâmicas, amplas, e nem sempre se chega àquilo que se idealizou chegar. Fizemos tudo o que foi possível, não obstante o tempo do processo, que foi longo, mas por conta das interferências todas, mas o fato é que chega depois num contexto típico das relações humanas, familiares e de vínculos rompidos, onde se torna insustentável e depois de todas, voltamos à situação anterior. Claro. Claro. Havia uma brasileira sendo vítima de violência na Suécia. E aí eu entrei em contato com o juiz na Suécia. Ah, quando ela foi presa, é isso? Exatamente. E a questão foi tão séria que envolveu as relações diplomáticas do Brasil com a Suécia, porque foi designado, eu até pedi, diante do ocorrido, que fosse um oficial diplomático na prisão na Suécia, para verificar as condições dela, porque ela argumentou que estava sofrendo violência na prisão. Eu achei aquilo muito estranho, violência na prisão da Suécia é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Mas aí foi um oficial de chancelaria para poder verificar a situação dela. E eu me lembro depois até de ter conversado com a senhora sobre o caso. Eu me lembro desse ofício, inclusive. E aí a senhora me explicou a situação do processo, e eu passei isso para o juiz da Suécia, porque nós gostaríamos de saber, naquele momento, se havia realmente uma ordem de prisão contra a mãe. O caso realmente foi bastante complexo. É, esse caso foi bastante complexo mesmo. A senhora gostaria de me permitir só fazer esse acréscimo para ver o lado do aspecto diplomático. Que todos tenham a noção dessa amplitude, porque é muito grande. O que sempre acontece com nossos casos, eles sempre se tornam incidentes diplomáticos. É, porque nós não cumprimos, de um modo geral. Não cumprimos, ou a amorosidade é tal e tamanha no cumprimento, que é levado como se fosse um descumprimento. Há, inclusive, você deve se lembrar, há ameaças de rompimento. No caso do chão que o doutor Ricardo Zamariola colocou, foi um caso que houve interferência dos presidentes das repúblicas envolvidas. De tamanha dimensão que isso tomou. Agora eu só vou finalizar com um comentário bem, a título de, só fofoca, né? Só uma, fazendo as buscas das decisões, etc. Agora há uma ação onde essa mãe processa o antigo companheiro, cobrando-lhe 600 mil reais. Então, mais uma, enfim, só para... Não, a brasileira, o companheiro brasileiro, o que fugia com ela. Aí há uma ação de cobrança dela contra ele, por 600 mil reais. Enfim, eu não sei se há algum detalhe aqui... Oi? Estudou o tempo. Ah, deve ter sido. Passagem, o tempo, ele junto, né? Mas, assim, é lamentável que se faça tudo para, enfim, depois... Mas eu penso que a nossa parte foi cumprida, ainda que num lapso temporal não adequado, mas não por... Não por culpa dos juízes, vamos dizer assim, mas porque há uma oposição constante nesses casos, das partes, do próprio Ministério Público, envolvimento da sociedade, questões políticas que vão interferindo. E, por outro lado, você tem que tomar cuidado para não deixar acontecer nenhuma nulidade nos autos. Então, para assegurar a regularidade do processo, isso acaba levando mais tempo. Mas eu penso mesmo que o ideal seria que as decisões fossem tomadas com brevidade e que fossem cumpridas na primeira instância. Logo, na sentença de primeira instância, estando o juiz convicto e tendo as provas necessárias da residência, que ele determinasse imediatamente o retorno da criança. Porque o dano é muito menor, se isso for feito. Muito menor. Quando se leva dois, três anos, quatro anos para uma decisão dessa, eu acho mesmo que é quase que irreparável. Como neste caso, onde depois de tudo ajustado, insisto, o pai conviveu bem com o menino por mais de um ano. Inclusive com a irmãzinha, etc. Quando começa a haver uma interferência não monitorada, que o menino começa a ficar agressivo e a situação fica insustentável em termos de convivência. É isso. Eu me coloco à disposição se vocês tiverem alguma pergunta. Obrigada. Desculpa, volta só uma... Ah, eu volto. Aqui, obrigada. Aqui são todos os incidentes deste processo aqui no nosso tribunal. Afora isso, o agravo de recurso extraordinário foi julgado agora em fevereiro. Só. Isso é só para quem tiver interesse em ver o caso na íntegra. Isso vai ficar disponibilizado para facilitar. Muito obrigada. Desculpa. Então, Cecília. Eu queria dizer que em tese, em tese, a aplicação da convenção deve ser algo muito simples, porque é uma definição de jurisdição. Apenas qual jurisdição competente para depois examinar todos os problemas complexos que envolvem uma guarda de uma criança. E todas as nuances, mas a gente viu, por exemplo, que a Cecília trouxe aqui, que não é nada simples a convenção, a aplicação da convenção. Ela gera uma série de conflitos paralelos, de problemas paralelos. E, às vezes, sem que você queira se envolver com isso, você acaba se envolvendo. Então, a gente, às vezes, não é um tema simples, é um tema extremamente complexo, apesar da pretensão de simplicidade da convenção para resolver esse assunto. De qualquer sorte, eu quero abrir a palavra, franquear a palavra ao plenário, quem tem alguma pergunta, alguma questão. Eu só queria, dentro desse contexto que você acabou de colocar, eu só queria contar que este pai aprendeu a falar português. De tanto que ele vinha para cá e de tanto que ele sofria com a situação. Ele falava português no final perfeitamente. Tamanho desgaste. Não é. De qualquer sorte, a palavra está franqueada aos membros aqui do... Vamos abrir, da preferência ao plenário. Doutora Silvia, é um prazer em me ver aqui. Na verdade, eu tenho uma pergunta um pouco até pessoal. Com essa questão da... Tem alguma influência na nacionalidade da criança nesses casos? Por exemplo, uma criança brasileira, filha de pais brasileiros que moram nos Estados Unidos, por exemplo. Tem uma coisa que eu... duas coisas. Primeiro, a nacionalidade da criança não tem nenhuma relevância. A relevância é a residência e se se encaixa em alguma excludente ou não. Então, se residia no país X, foi deslocado com ou sem autorização, ainda que a autorização tenha sido posterior. Não importa a nacionalidade. Tem um detalhe mais interessante ainda. Ainda que o... Aquele que tinha a guarda compartilhada ou unilateral, enfim, no país da onde a criança foi subtraída, ainda que ele tenha mudado... Então, vamos supor, se esse pai, deste caso que eu contei, tivesse mudado da Suécia para a Alemanha, não haveria transferência de jurisdição para a Alemanha. A competência continuaria sendo da Suécia, fosse o filho brasileiro, porque essa criança é brasileira, essa que eu relatei, ela veio, ela nasceu aqui no Brasil. Fosse ele brasileiro, alemão ou de qualquer nacionalidade. O que se leva em conta é a última residência e se se encaixa ou não em alguma das excludentes. Se há assentimento ou não, por exemplo, no deslocamento. Entendi. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida na questão dos juízes estaduais, assim, quando, por exemplo, eles recebem um pedido de guarda. E aí, eles percebem que aconteceu uma subtração internacional. Eles deveriam remeter à Justiça Federal. A Federal? É. Ah. Quer dizer, os juízes estaduais, se deparando com uma situação concreta, onde eles vislumbram efetivamente uma possibilidade de subtração, eles deveriam remeter à Justiça Federal. Mas, normalmente, eles não conseguem ter essa percepção. Porque, para o juiz estadual, vai a demanda proposta por aquele que subtraiu. E, evidentemente, ele não vai levar nenhum elemento de subtração. Ele vai levar elementos da regularidade da guarda que ele tem. Ele não vai dizer, fugir da Suécia com meu filho, o pai vai vir atrás. Ele vai dizer, não, moro aqui, tenho, o meu marido, o meu companheiro foi embora, e o meu filho está comigo, portanto, eu queria regularizar a guarda, porque tenho medo que este pai ou esta mãe retorne e queira a criança. Até porque, veja bem, definida a residência, definida a competência, na verdade, vamos inverter. Um pai ou uma mãe vem, subtrai uma criança daqui, com residência aqui no Brasil, e leva para fora. Um país signatário da convenção. É proposta a ação de busca e apreensão desse menor no país onde ele está, ao argumento de que a última residência era no Brasil e, portanto, é aqui que tem que ser apreciada. Tomada essa decisão, o menor retornando, a vara competente aqui é a da família de sucessão, é a vara de família. Porque aí sim vai se tratar sobre a guarda. Só fica na Justiça Federal a questão da competência. E, imaginando que o outro país signatário também tenha divisões jurisdicionais semelhantes à nossa, no outro país também, quando houver a definição de competência, também irá, digamos, para uma justiça especializada nessa questão de família, guarda de menor, etc., se houver. Então, acho difícil, muito difícil um juiz estadual perceber, aqui há uma subtração, vamos mandar para a Justiça Federal. O normal, ele ter elementos suficientes para deferir essa guarda provisória. Obrigada. Mônica. Claro. Complementando a resposta da senhora, o artigo 16 da Convenção, ele proíbe o juiz que decide sobre o retorno, de decidir sobre a guarda da criança. Então, nesses casos, o que tem sido recomendável, é que um juiz estadual, ele suspenda a ação de guarda, até que se decida sobre o retorno. Inclusive, porque o Conselho Nacional de Justiça, a semana passada, aprovou uma resolução, que eu não sei se os senhores até já estão sabendo, que foi uma resolução proposta até por mim, pelo desembargador Guilherme Calmon, no sentido de que isso agora é norma do Conselho Nacional de Justiça. É a resolução, se não me engano, a resolução 297. Ela diz que, uma vez recebida a ação de retorno, o juiz federal deve comunicar ao juiz estadual para que suspenda a decisão sobre a guarda. E essa decisão, então, ela não pode ser impedimento para o retorno, tudo nos termos do artigo 16. Essa resolução, eu acho que vai ser, vai elucidar bastantes dúvidas que ainda existiam a respeito dessa questão. Obrigada. Olá, bom dia. Gostaria de saber como o tribunal enxerga as questões há seis semanas para a resolução do processo? Não entendi o que é. Ah, é, não, é impossível. Assim, é literalmente, o juiz, o julgador, ele pode resolver em seis semanas. Os incidentes processuais inviabilizam isso plenamente. Quer dizer, independe de toda a disposição do magistrado para o cumprimento desse prazo. Por isso, num determinado momento, eu chamei bem a atenção para o cuidado que se deve ter para não se deixar, para não deixar que o processo acumule tantos incidentes que esse julgamento ocorra muito tempo depois. Mas, de seis semanas, eu asseguro que é impossível. Porque só o tempo que fica no Ministério Público para aparecer, entre a ida e a volta, já a pauta, a própria inclusão em pauta, a revisão, inviabiliza o cumprimento desse prazo. E daí eu tenho ressaltado que o ideal mesmo seria, na sentença, de primeiro grau, já ter a determinação de retorno do menor. Leila, você queria fazer uma questão? Na verdade, só uma preocupação com alguns artigos doutrinários que vi, especialmente um, falando, porque a senhora, primeiro, parabenizando pela palestra, porque a gente sempre aprende com a doutora Cecília, na verdade, a sua colocação sobre a competência deve ficar na Justiça Federal, porque se trata só do cumprimento do tratado. Nesse artigo, uma professora de Direito Constitucional, Denise Soares Vargas, ela refere ao ano passado, e me parece que coloca, assim como um todo respeito, mas uma panaceia para a solução de tudo, que devia centralizar no STJ ou no Supremo, e tratar como se fosse um execuator. Mas a prova, como é que se faz a prova? Sim, porque você tem que fazer a prova, e afora isso, se você incide numa daquelas excludentes, há uma dilação provatória ampla. Quer dizer, se você vai ter um grave dano ao menor, de ordem física, psíquica, etc., isso tem que ser considerado numa instrução mais ampla, especificamente... Nesse caso, só retomando, né, quer dizer, houve uma tentativa de se incluir o caso numa excludente, pelo fato do menino, no primeiro momento, porque ele não podia morar na Suécia, porque ele teve uma doença pulmonar, com agravamento em função do clima, e aí ela sustenta que ele não poderia morar na Suécia, é um dos argumentos. E aí, no momento seguinte, a questão dele estar no espectro do autismo, que também o dano e tal. E aí só, é muito... você tem que conseguir sair dessas situações sem alargar esse processo, porque, veja bem, uma mãe que fala que ele não pode voltar porque ele é autista, tudo que um autista precisa é rotina, é assistência, é cuidado, ela foge com ele durante quatro anos sem escola, quer dizer, como é que ela pode... Aí quase que eu falo, não, melhor ele voltar para a Suécia, assim, porque lá, pelo menos, ele vai na escola, ele vai ser assistido, etc., e tal. Então, eu não vejo como isso... só se fizesse alguma coisa do gênero. É que em todos esses processos, evidentemente, vai ser suscitada uma excludente. Porque você coloca lá, suscitou a excludente, baixa para a instrução. Então, seria uma... eu, sinceramente, tenho muito receio. Obrigada. Mais alguma questão aí? Ai. Muito obrigado a todos. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da habitualidade, se isso, de alguma forma, pode interferir no julgamento do processo. Porque, se o maior interesse é o retorno da criança, para que seja discutida a guarda, e para que ela retorne à residência habitual dela, e nos casos em que nós estamos falando de um recém-nascido, ou de uma criança que não chegou a ser alfabetizada no país de origem, em que não há, efetivamente, a habitualidade. Se isso pode interferir ou não, ou se basta que ela tenha saído originalmente desse país. Não interfere, porque, ao contrário, quer dizer, se ela foi subtraída irregularmente, aquele que a subtraiu também impediu que ela tivesse esses vínculos, etc. e tal. Então, não faz diferença. O que se sustenta, e a própria convenção trata disso, se tem um espaço tão grande, onde a criança, aí sim, se habituou, etc., etc., no outro país para onde ela foi subtraída. Mas eu tenho uma questão nesse ponto que eu não concordo. Porque eu acho que, se ela se habituou no país para onde ela foi subtraída, por força da morosidade do processo, isso não é um ajuste natural. Então, uma criança que, vou usar o exemplo nosso para ficar melhor, então, neste caso deste menino, que foi subtraído da Suécia para o Brasil, o processo levou um tempo considerável, e aí, então, se argumenta, em função desse lapso temporal, que ele não precisa voltar, porque ele já está habituado, ele criou uma nova residência, se habituou, etc., e tal, e daí, justamente, voltar é uma ruptura pior do que aquela que ocorreu na vinda, vamos dizer assim. Eu penso que não, porque se o genitor, aquele que subtraiu, cria esta situação para a criança, quer dizer, ele se habituou em função das artimanhas ou dos processos criados pelo próprio, por aquele que subtraiu irregularmente. Eu não acho que seja adequado mantê-lo aqui sob este fundamento. Então, o que você faz para a gente, não é uma decisão desse sentido, exatamente no caso do Christian Goldman, mas foi um voto vencido. Sim, porque lá na... Quer dizer, você faz ele se habituar, você força o que... Exato, a amorosidade da justiça não pode ser causa a justificar a habitualidade. Um voto muito bonito mesmo. Não, eu adoro. Vamos, acho que... O Bruno quer fazer? É, deixa eu só... Acho que primeiro uma observação interessante do Dr. Cina Mello, agradecendo desde logo a palestra, depois no segundo bloco teremos a Dra. Mônica Cifantes também, os grandes especialistas nesse tema. O interessante é, a juíza Krieger, ontem, em sua palestra, falando sobre a competência estadual e federal nos Estados Unidos, ela deixou claro que é uma opção das partes escolherem se preferem que a questão seja regulada pela justiça federal ou a justiça estadual. O interessante é que a juíza Krieger, embora juíza estadual, ela diz, relatou, que a maior porcentagem dos casos vai para a justiça federal. E a razão para tanto é que entendem os advogados e a comunidade jurídica em geral de que o juízo federal exatamente estará mais distante da questão de família. emocionalmente, ele não está habituado ou próximo dessas discussões sobre, enfim, relação familiar, relação de guarda. Então, até o argumento a mais em relação a essa posição, doutora, que a senhora relatou logo no começo. É que é uma questão, há um envolvimento, e você também se questiona muito, o juiz se questiona muito, no caso, se seria uma excludente ou não. Enfim, é um processo bem delicado, acho. E, chegando à pergunta, nós estamos sendo transmitidos para outras subsessões, e chegando à pergunta do Hugo Alex, da Segunda Vara de Campinas, e uma pergunta para a doutora Cecília, a convenção prevê a possibilidade de a autoridade central do requerente suportar eventuais custos no deslocamento da criança de maneira a viabilizar o retorno? Na prática, como se viabiliza essa requisição de recursos? Eu vou deixar isso para a doutora Mônica, mas, assim, eu acho que não há nenhuma previsão de ser custeado. Normalmente, o país signatário que acaba intervindo no processo, ele providencia tudo isso numa hipótese, por exemplo, do genitor que está querendo a criança de volta não conseguir fazer. Neste caso específico, foi o próprio pai que custou tudo. Mas eu tive um outro caso, onde, então, por exemplo, o Estado brasileiro faz, às vezes, lá fora, para o seu cidadão. Eu tive um caso invertido, onde a brasileira teve a assistência fora. O Estado brasileiro só dá essa assistência quando não há processo pendente aqui dentro. Então, assim, quanto ao Estado brasileiro, para quem fez a pergunta, eu sei que o Estado brasileiro, se a pessoa não tiver condições, toma essas providências. E aí eu acho que vai depender do outro país signatário, como é que ele se comporta. É interessante. A Pônica vai contribuir também. Primeiramente, desmigador Cecília, eu estou encantada com a sua palestra, e principalmente com a quantidade de dúvidas, que ela suscitou um caso concreto tão complexo que suscita todo esse interesse e realmente isso aí contribui muito para o esclarecimento da convenção. No tocante à pergunta do Hugo, de fato, a convenção ela não traz nenhum dispositivo que obrigue ou que impõe às autoridades centrais esse ônus de custear ou, de certa forma, auxiliar no cumprimento de uma decisão de retorno. Isso é obtido geralmente por consenso entre os pais ou, às vezes, conforme o caso e conforme o país, com o auxílio, sim, das autoridades centrais, mas caso a caso e dependendo das circunstâncias do caso. Eu me lembro, por exemplo, que há três anos atrás nós tivemos um caso com a Alemanha em que a autoridade central alemã ela se propôs a fornecer um abrigo para a mãe enquanto analisava a situação da guarda desse menor na Alemanha. No entanto, numa das reuniões que eu tive com a autoridade central, após um ano e meio dessa medida já em vigor, a própria autoridade central disse para mim, olha, já está ficando pesado para nós mantermos essa mãe aqui por tanto tempo. temos que dar uma solução para esse caso, porque nenhum país como a Alemanha, que é obviamente mais rico do que nós, tem essa condição de, enfim, cuchear uma pessoa por tanto tempo no seu território enquanto se aguarda uma decisão de guarda. O que me fez ficar até, de certa forma, vamos dizer assim, feliz, quer dizer, então quer dizer que as ações de guarda não se demoram só no Brasil. Na Alemanha também custa-se a dar uma decisão dessa natureza. E sabe que tudo é relativo, porque ontem o doutor Ricardo na palestra comentou que um caso recente que ele teve foi feito um acordo e a criança ficou no Brasil e o pai viria. E esse problema de custo não foi tão grande, porque o pai tinha o próprio avião para fazer a visita. então tudo é relativo. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Só antes do nosso presidente encerrar para o intervalo, eu queria só fazer duas coisas aqui. Primeiro, agradecer nossos patrocinadores, que a Jufesp é apoiada pela Caixa Econômica Federal e pelo Itaú para viabilizar esses eventos em coorganização aqui com a nossa escola e magistrados. E fazer dois anúncios. O primeiro é que no segundo bloco, já na participação da doutora Mônica, junto também com... Cheguei outra pergunta aqui. E com o doutor Marco Castigliano, que é o juiz aqui responsável em São Paulo pelo juiz titular da primeira vara cível, que após a concentração de competência, ele que enfrenta esses casos aqui em São Paulo. a primeira instância pode ser parada da nossa mesa aqui no segundo bloco. E nós teremos também o lançamento da cartilha educativa que eu comentei ontem. É uma cartilha voltada à sociedade, escrita em linguagem simples, de fácil acesso, para que os pais envolvidos nesse tipo de situação tenham algum tipo de guia de como agir, de fugir da unicitude, quer dizer, não fugir com a criança, não apontar nessa... Como o doutor Cecília colocou essa atividade aí de pegar o ônibus, sair correndo, não é nunca a melhor opção. Então, essa cartilha será lançada lançada no bloco. E eu também gostaria de fazer um sorteio de um livro, de dois livros, que é relacionado à pesquisa, ao resultado do evento do ano passado. Essa pesquisa foi uma pesquisa financiada pelo Mackenzie. Eu tive a ordem de ser coordenador dessa pesquisa com artigos de especialistas, inclusive, como eu falei, a doutora Natália Camba, que é a autoridade central, o doutor Luiz Fabrício, que está aqui também, que atua com esses casos, o doutor Ricardo Zé Mariela, enfim, alguns especialistas nessa área participaram desse livro e eu vou fazer o sorteio, mas antes do doutor Cecília, preciso passar a outra pergunta que chegou. Da Glaucia Cristina, também que faz aqui a distância. Como fica a situação do pai subtrator que sofre a restituição da criança? Considerando que aos olhos do país de origem ele cometeu um crime de sequestro, esse pai, ao menos em tese, poderia ser impedido de, na condição estrangeira, ingressar no país do qual subtraiu a criança? Nesse caso, como fica o convívio dele com o filho restituído ao país de residência habitual? Eu acho que vai depender da legislação do país, da residência, para onde ele vai retornar. Então, exatamente neste caso, eu não fiz o acompanhar, tratamento específico, nem tinha competência para isso, mas a mãe, custeada pelo pai para, enfim, conviver com a criança até toda essa fase de adaptação, estabelecer a guarda, etc. e tal, ingressou no país e foi presa. Exatamente as razões da prisão, eu não sei, eu sei que num primeiro momento foi para averiguação em relação ao incidente que se deu no aeroporto de Paris, mas eu acho que vai depender, evidentemente, vai depender do país, do ingresso, do retorno, não tem como prever. então, aqui no Brasil, provavelmente, seria em curso em algum dispositivo dessa ordem, mas teria que ver também a amplitude da situação, quer dizer, subtraiu, fugiu, ocultou ou não, enfim, aí tem uma série de peculiaridades, isso eu estou falando em relação à legislação brasileira, mas no mais depende do país signatário para onde a criança for levada. Difícil eu sotear, vamos, alguém que faça aniversário essa semana, está por aqui? Neste mês, neste mês, temos quatro pessoas, só que eu tenho dois livros. E agora? Vamos ver, nos dias pares e nos dias ímpares. Dias pares, ficamos em boas, então, temos aqui, eu vou passar o livro para vocês, o vídeo não vai falar. Bem, acho que eu queria agradecer a desembargadora Cecília Mello, que agora está em uma nova fase, a sua advogada, mas trabalhei com ela muitos anos aqui no tribunal e sempre que eu encontro eu digo que ela faz muita falta, porque a sensibilidade feminina no julgamento é fundamental nos julgamentos e a gente sempre dizia que ela dava uma leveza muito grande a sessão, sobretudo como presidente, a coisa se transcorrer com muita tranquilidade, muita normalidade e seu olhar muita ponderação faz muita falta aqui no TRF. Então, faço questão de reiterar isso que faz muita falta mesmo. Sei que a vida caminha e cada etapa é uma etapa, mas não posso deixar de registrar isso. Queria agradecer enormemente a sua disponibilidade de vir participar das atividades aqui da escola. Aliás, nós vamos ter uma outra atividade aqui que você já está convidada, que é um tema do encarceramento feminino, que é um outro tema que sempre preocupou a Cecília para o encarceramento das mulheres, um encarceramento sobretudo das presas estrangeiras. E nós vamos fazer um curso mais à frente também sobre o encarceramento feminino visto de perto, inclusive com visitas aos presídios. E a Cecília já está convidada para estar presente nesta atividade aqui da escola com o objetivo de refletir sobre esses temas que parecem simples, mas não são simples. E os casos concretos demonstram, como a Cecília apresentou aqui, a complexidade da aplicação da lei. Aplicar a lei não é uma... Por mais que teoricamente ou abstratamente a gente fale, não, isso é muito simples. É só determinar a jurisdição competente, o elemento de conexão está aqui, a residência, não estão previstas as exceções, mas a vida real não é assim. A vida real é cheia de... A vida como ela é, ela é cheia de vicissitudes e de dificuldades que o magistrado tem que estar preparado para enfrentar. Bom, agradeço mais uma vez a Cecília, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos com a Mônica Cifuentes e o Marco Aurélio Castriani para mais uma etapa desta manhã. Muito obrigado a todos. Só agradecer muitíssimo, dizer que é um prazer enorme estar com vocês, que eu também sinto muita falta, mas que os vínculos permanecem os mesmos. Muito obrigada. A segunda parte do nosso curso nesta manhã. Hoje nós... Agora nós teremos nesta segunda etapa dois especialistas aqui nesse tema. Desembargadora Mônica Jaqueline Cifuentes ela tem um extenso currículo aqui. Doutor em Direito pela Faculdade de Lisboa. Mas vou dizer o seguinte, ela é uma grande escritora e uma juíza muito sensível. Eu vou simplificar o currículo dela pelas partes mais interessantes. É uma grande escritora mesmo. É uma grande escritora e uma juíza muito sensível. E tem aqui uma série de títulos acadêmicos, de trabalhos profissionais na área da aplicação da convenção de AIA, na defesa das mulheres. Mas eu vou simplificar aqui apresentando aquela mais grande escritora. Que eu acho que é o... Você devia iniciar falando e é a minha amiga. fora esse detalhe. É uma grande colega. Do outro lado, o doutor Marco Aurelio Castriano, um grande colega também aqui, juíza da Primeira Vara, com especialização nesse tema, que também vai colaborar para as discussões desta manha. O doutor mestre, mestre em Direito pela PUC, mestre em Direito Canônico pela Faculdade de Direito Canônico de São Paulo Apostólico, também é um colega com uma grande dedicação à Justiça Federal de São Paulo. Vamos começar aqui pela Mônica, depois a Marco Aurelio também apresentou suas contribuições. Mônica, com a palavra. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui em São Paulo e eu cumprimento a Escola da Magistratura, na pessoa do desembargador Lunardelli, pela iniciativa desse evento. E cumprimento também ao desembargador por estar sempre empenhado, o desembargador Lunardelli tem participado desses eventos da Conferência da AIA já há algum tempo. Então, ele também é um especialista no tema, gosta do tema e tenho certeza que esse é um dos motivos pelos quais esse evento está se realizando aqui hoje. Na pessoa dele, eu vou cumprimentar a todos os juízes, senhores e senhoras presentes, agradecer à juíza Leila, ao juiz Bruno, por terem me convidado também para poder fazer parte desse evento, agradecer e cumprimentar o meu colega de mesa, doutor Marco Aurélio Castriani, cumprimentar aqui a minha querida amiga, Judge Krieger, juíza, com quem eu tenho trabalhado já há alguns anos nessa função de juíza de enlace para a Conferência da AIA, a doutora Shannon, com quem eu tive um trabalho muito profícuo com o Departamento de Estado americano. Quando estive nos Estados Unidos, há um ano atrás, fazendo a minha especialização, fui muito bem recebida pelo Departamento de Estado, pela doutora Shannon, agradeço a sua presença, doutora. Cumprimento a todos aqui, estou vendo ali meu colega de magistratura da primeira região, doutor Lincoln, colega de uma subseção de Uberlândia, aqui representando as subseções que geralmente nós precisamos de prestigiar, as subseções nossas, e eu faço esse cumprimento na pessoa do meu colega, doutor Lincoln. Então, meus senhores e minhas senhoras, gostaria dessa nossa conversa aqui, informal, de relatar para os senhores como foi que tudo isso começou, como é que eu cheguei até aqui nessa função de juíza de enlace para a Conferência da AIA. Bom, no final de 2005, a ministra Helen Grace era presidente do Supremo Tribunal Federal e recebeu uma visita do então secretário-geral da AIA, que era o secretário Mr. Van Loon. Ele vinha ao Brasil fazer uma reclamação ao judiciário brasileiro de que nós estávamos descuidando do cumprimento da convenção. Ora, para a ministra Helen Grace foi, inclusive, uma surpresa, porque a convenção havia acabado de ser aprovada no Brasil, entrado em vigor em 2001, e ela mesma tinha de confessar que ficou sabendo da existência da convenção ali naquele momento. Ela, mas, então, perguntou, mas que casos nós temos casos? E tínhamos aí alguns casos complicados com Israel à época e que estavam gerando, como sempre, e como disse aqui a juíza Cecília, alguns incidentes complicados. Pois bem, a ministra Helen, então, resolveu formar um grupo interinstitucional para que nós pudéssemos estudar a convenção e ver como ela se aplicaria no país. Eu fui escolhida na qualidade de que, por acaso, quando era juíza em Ilhéus, na Bahia, era juíza federal em Ilhéus, na Bahia, onde eu comecei a minha carreira, eu havia escrito um pequeno artigo sobre a convenção e isso ficou nos anais do Conselho da Justiça Federal e, então, foi assim que eu fui localizada para poder iniciar esse trabalho. Ela nos deu uma missão que foi a de escrever os comentários à convenção, que são os primeiros comentários que saíram à convenção e que estavam no site do Supremo Tribunal Federal. Um pouco desatualizados porque, 11 anos depois, obviamente, outros livros foram saindo, mas aqueles ali foram os primeiros comentários feitos pelo grupo. Nós dividimos os artigos, não identificamos autores para que fosse um trabalho conjunto e, então, publicamos no site do Supremo e, a partir de então, começamos a fazer um trabalho de acompanhamento desses casos. Bom, muito tempo se passou e hoje é com muita alegria que nós constatamos a quantidade de trabalhos acadêmicos e como juízes federais brasileiros se tornaram interessados nesse tema, porque, naquela época, em 2005, nós mal sabíamos de quem seria a competência, se a competência seria da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Os senhores sabem que houve uma grande luta jurisprudencial nesse sentido até que se definisse de quem seria a competência e, finalmente, eu acho que agora, com essa resolução recém-aprovada do Conselho da Justiça Federal, desculpe-me, do Conselho Nacional de Justiça, aprovada semana passada, essa questão, então, foi colocada uma pá de cal nesse assunto. Então, eu considero que estou aqui falando para esse grupo nosso, que seriam grupos assim, um grupo, como diria o ministro Ricardo Cueva, que também tem nos acompanhado nesses seminários, né, doutora Leila, doutora Leila também participa e é muito interessada nesse tema, ele diz que nós falamos para iniciados, e é verdade, as pessoas que acompanham esses seminários, geralmente são pessoas que já conhecem o tema e que gostam do tema, o que, de certa forma, aumenta a nossa responsabilidade. Embora eu tenha essa convicção de que nós estamos falando aqui para iniciados, eu gostaria inicialmente de repisar dois pontos que eu considero essenciais, não apenas para desenvolver a ideia que vou tratar aqui hoje com os senhores, que é a respeito das comunicações judiciais diretas, como também para a própria aplicação da convenção. Esses dois pontos eu considero de essencial compreensão. O primeiro deles é a identificação do interesse da criança. E o segundo é a célebre polêmica entre a rapidez e eficácia do cumprimento da convenção e a função jurisdicional, que implica, como todos nós sabemos, passar-se pelo contraditório e pelo devido processo legal. Pois bem. os senhores já estão cientes e certamente os palestrantes que aqui me antecederam já colocaram esse ponto sobre um dos grandes equívocos na incorporação da convenção de 1980 no Brasil foi a errônea tradução da palavra abduction para sequestro que no Brasil tem uma conotação diversa. No Brasil tem uma conotação ou de criminal que é o crime de sequestro e cárcere privado ou então aquela medida acautelatória para se tomar bens do devedor em caso de dívida. Nenhuma das duas situações obviamente se aplica a nossa convenção. mas diante dessa errônea tradução o que que acontece? Não raro os pais os abdutores quando eles recebem uma notificação para tratar de sequestro internacional de crianças a primeira reação qual que é? Assustar e desesperar obviamente porque um pai que é acusado de sequestrar o seu filho isso não entra na cabeça dele ele se sente injustiçado com aquela argumentação ele geralmente e isso é o que acontece na maioria dos casos as pessoas quando cometem um sequestro ou uma subtração melhor dizendo internacional de uma criança eles se julgam do seu legítimo direito de assim proceder ou por estarem fugindo de uma situação insustentável no seu país de origem o que é a maioria dos casos ou então por desarmonia conjugal e às vezes até a gente tem de ser sincero até como forma de vingança do seu cônjuge os motivos são vários mas de certa forma ele considera até que com aquele seu ato ele está protegendo a criança ele está de certa forma fazendo prevalecer o interesse da criança naquele caso e aí surge o complicador para nós juízes federais porque nós somos então confrontados com situações de direito de família para as quais nós não estamos acostumados para as quais nós não estamos acostumados e nem fomos sequer treinados para resolver e realmente nós não temos de fazer isso eu faço mal comparando uma situação essa situação eu comparo essa situação com a situação daquele indivíduo que vai ao médico para fazer um exame uma operação de catarata no olho chega no médico ele fala assim olha doutor já que eu vou operar aqui a catarata quem sabe se eu não aproveito e dá uma puxadinha aqui e faz a minha operação de pálpebra também faz aqui uma plástica na pálpebra aí o médico não, mas escuta eu não sou especialista em pálpebra eu não posso fazer isso não, mas já que o senhor vai fazer isso faz isso também e o médico tende virar para a pessoa e falar assim olha, então o senhor por favor procure um outro médico né o que que acontece no nosso caso a maior dificuldade do juiz e para mim aí está o ponto nodal da questão é porque o juiz ele quer resolver o problema todo ele quer resolver a situação toda e ele não tem competência e nem atribuição para isso ele quer operar a catarata e fazer a operação de pálpebra ainda que o paciente diga o seguinte olha doutor se o senhor não fizer essa operação de pálpebra aqui o problema vai continuar o mesmo porque a pálpebra está caindo em cima do meu olho e está me impedindo a visão o juiz ele se vê confrontado com esse mesmo dilema ou eu resolvo a questão toda ou então isso aqui não vai ter eficácia não vai ter não vai ter nenhuma utilidade pois bem mas só que há nesse ponto exato é que os juízes se perdem por quê? porque aí eles começam a fazer uma série de audiências perícias investigações tentativas de resolver a situação de outra forma trazendo para si no caso ou a questão do direito de família e como bem pontuou aqui o meu amigo no Nardelli na sua observação a questão às vezes pode parecer simples mas não é há que se investigar aí porque como se diz abaixo dessas águas muito plácidas se esconde um redemoinho mas na verdade o juiz ele perde o foco ele tem que decidir e tem que manter esse foco que o que ele tem que decidir é se a criança retorna ou não ao seu país de origem essa é a missão do juiz federal ao aplicar a convenção e aí a gente se pergunta mas o interesse da criança que interesse da criança o interesse da criança ele tem de ser visto sob a perspectiva do direito de família obviamente que não nós não podemos investigar se ali porque aí vem aquelas questões recorrentes ah coitado do pai que ficou para trás coitada da mãe que estava sofrendo violência doméstica coitada da avó que vai ficar sem ver o seu netinho todas essas questões embora compungentes para nós elas não são objeto da convenção isso aí é para o cirurgião plástico é para o que vai fazer a operação da pálpebra é para o juiz que vai decidir sobre a guarda o juiz federal quando ele se mete a decidir sobre a guarda ele geralmente mete os pés pelas mãos qual que é então o interesse da criança o interesse da criança no caso tem de ser visto sobre a perspectiva convencional a perspectiva da convenção de 1980 e aí a gente tem de remontar ao período em que essa convenção foi discutida lá nos anos 80 nos anos 80 e essa convenção eu devo dizer para vocês uma das dificuldades que nós temos em aplicá-la é porque ela foi uma convenção pensada para a Europa para os países europeus na época 1980 havia como há hoje em dia também grande trânsito entre os países da Europa o que é muito fácil e portanto havia uma certa resistência entre os países de aceitar que uma pessoa transferindo uma criança de um país para o outro ela estivesse cometendo algum ilícito discutiu-se durante anos durante várias comissões sobre o ponto a que se chegar para que essa transferência ilícita fosse considerada ilícita essa transferência fosse considerada ilícita sobre o plano internacional e aí a comissão da Suíça como sempre apresentou uma solução que pareceu elegante e perfeita na sua simplicidade que foi o que? retornar ao status co-ante esse status co-ante que foi a fórmula mágica que até então ninguém havia pensado foi o ovo ovo de Colombo vamos dizer assim com que se chegou a um denominador comum e puderam então todos aqueles países ali acordarem num objetivo para que a convenção ao final fosse aprovada então nós temos de nos convencer que nós não vamos aqui inventar roda nós não temos aqui de ficar inventando maneiras e modos não essa convenção foi objeto de inúmeras discussões e chegou-se a conclusão esses experts reunidos de vários países que a melhor solução seria retornar a criança ao seu país de origem para que ali se decidisse sobre a guarda retornar ao status co-ante é então o interesse da criança o melhor interesse da criança para fins convencionais para fins de aplicação da convenção bom isso aí já nos permite abrir o caminho e resolver muitas questões tirar muitas angústias de lado porque a partir do momento em que o juiz federal se foca nisso ele resolve questões aí paralelas por exemplo a questão da violência doméstica ótimo questão muito preocupante é tão preocupante que para vocês senhores terem uma ideia na AIA foi constituído um grupo de trabalho já pelo menos três ou quatro anos não sei exatamente mas para discutir essa questão e na última reunião da comissão especial em 2017 o grupo chegou a plenário para dizer que não tinha chegado a nenhum consenso sobre a aplicação do artigo 13b da convenção a questão da violência doméstica então como diz é uma questão fulminante uma questão preocupante mas o juiz não vai pretender o juiz que está analisando o retorno fazer prova daquilo ali durante o processo de retorno obviamente que essa prova tem que vir pré-constituída tem que vir para os autos como alguma coisa que já foi decidida ou ventilada no país de origem sob pena de nós iniciarmos uma instrução dentro do processo de restituição para avaliar se houve ou não violência doméstica no país de origem olha a dificuldade na qual o juiz já está se metendo porque se ele toma esse caminho e toma essa opção ele tem de se valer de outros mecanismos de cooperação jurídica internacional para inclusive buscar essa prova no estrangeiro porque certamente no país onde está a criança onde está a mãe ele não tem condições de fazer essa prova plenamente então ele toma uma decisão ou decide apenas com base nas argumentações da mãe e aqui eu peço licença para usar o termo mãe como abdutora porque geralmente é a principal ultimamente 80% dos casos de sequestro são cometidos pelas mães ou ele faz isso ele acredita na palavra da mãe com algum início muito pequeno de prova ou então ele parte para uma instrução mais complexa e vai buscar provas no exterior aí ele vai se complicar porque esse processo vai demorar os mecanismos de cooperação judicial são lentos e essa instrução vai durar aí seguramente uns 4 anos aí nós vamos então passar para esse ponto que é o da rapidez no cumprimento da convenção reparem quando a convenção foi aprovada em 1980 previu-se naquela ocasião essa aliás teve-se naquela ocasião essa mesma dúvida que nós estamos tendo agora como cumprir rapidamente a convenção tem que ser rápida que se não for rápida não atende ao interesse da criança porque a criança vai cada vez mais sujeita cada vez mais sujeita a um processo até de alienação parental criou-se então um mecanismo que é o pulo do gato para o cumprimento da convenção que é o estabelecimento das autoridades centrais essa foi a grande sacada dos que participaram da elaboração dessa convenção e para isso eles deram superpoderes a essa autoridade central que pode tudo vocês vejam lá no artigo 6 no sexto da convenção fala-se vários e vários poderes porque aquela época se imaginava que a maior parte dos problemas seria resolvido rapidamente pelas autoridades administrativas tanto é que a relatora da convenção que a Elisa Pérez Vera ela tem uma observação para dizer o seguinte criou-se uma super autoridade central uma autoridade com superpoderes então meus amigos vamos ser humildes e reconhecer que esta convenção não foi feita para nós juízes essa convenção foi feita para autoridades centrais nós chegamos nela num segundo momento inicialmente como coadjuvantes porque não se imaginava que seria necessária a nossa intervenção naquele primeiro momento né tanto é que a medida judicial assecuratória do retorno ela só vem prevista no artigo 11 da convenção somente quando se chega ao artigo 11 é que se fala na possibilidade de uma autoridade judicial expedir uma ordem de garantia e tanto isso é verdade que o escritório da AIA que é o responsável pela administração vamos dizer assim da convenção somente em 2001 ou seja 20 anos depois começou a convidar juízes para participar das discussões relativas à convenção nós ficamos 20 anos de fora do processo mas uma hora não é e isso nós devemos ao nosso colega o juiz Matthew Torp da Inglaterra que em 98 organizou junto com a conferência da AIA um seminário e nesse seminário começou-se a constatar o que já estava todo mundo vendo que aquele processo de judicialização judicialização que estava forte não só na Europa como em todos os países estava estava levando as questões da autoridade central para os juízes então eram os juízes que estavam resolvendo as questões da AIA então portanto o escritório permanente tinha de começar a falar com esses juízes para eles virem fazer parte do processo então nesse contexto a partir de então a partir de 2001 nas comissões especiais começou-se a falar começou-se a colocar a necessidade da criação da rede de juízes como um elemento de comunicação entre esses juízes ao redor do mundo para o cumprimento da convenção e como um elemento de facilitação e aí também obviamente nessa política de já que nós demos poderes e competência para a autoridade central de realizar o seu trabalho da forma mais rápida nós também vamos criar um mecanismo para que os juízes possam também realizar a sua função de uma forma mais rápida daí porque pensou-se nessa nova ferramenta de cooperação jurídica internacional que é as comunicações judiciais diretas com a instituição dos juízes de enlace atualmente são chamados juízes membros da rede internacional da AIA em que eles facilitam essas comunicações entre os juízes com isso dando o que segurança para a comunicação por exemplo um juiz a doutora a juíza Judith Krieger por exemplo ela parece-me que referiu-se a isso aqui ontem um caso sobre o qual ela era não apenas juíza de enlace na Flórida mas também a juíza do caso ela precisava saber informações sobre a juíza no Rio de Janeiro com a juíza do Rio de Janeiro que estava cuidando salvo engano da guarda o que que ela fez ela me contactou e eu então a coloquei em contato com a juíza do Rio de Janeiro aí vocês vão perguntar mas por que isso por que ela não fez o contato direto ora questões de segurança porque vocês já imaginaram um juiz estrangeiro comunicando com um juiz de outro país sem saber exatamente se esse juiz tem competência se ele está atuando no caso quais são as informações que se pode trocar com esse juiz então a convenção da AIA estabeleceu umas regras que estão aqui vocês podem buscar na internet são as regras para as comunicações judiciais diretas que estão inclusive traduzidas para o português em que você um juiz interessado em fazer essa ponte ele pode contactar com o juiz de outro país e obter as informações esse contato dos juízes ele se dá de duas formas a primeira delas é em caráter em geral então os juízes perguntam sobre como é o sistema jurídico no outro país como se faz para executar uma decisão se haveria garantia de que essa mãe ao chegar no país ela seria recebida se não haveria um mandado de prisão contra ela todas essas questões são questões genéricas que o juiz de enlace pode perguntar um para o outro e esse é o vamos dizer assim o maior número de requisições que eu tenho recebido sobre essas informações de caráter genérico e a coisa está ficando tão grande que vocês têm uma ideia que muitas vezes eu estou recebendo e isso é uma coisa que nós temos de pensar daqui por diante requisições inclusive que nada tem a ver com a convenção da AIA questões várias que surgem de direito internacional os juízes da AIA então perguntam um para os outros como é que é a legislação de um determinado país há então essa rede que se construiu na confiança e isso eu estava conversando inclusive com a juíza Judite agora sobre a necessidade dessa confiança que deve haver entre os juízes um caso por exemplo que nós agora recente que eu pedi eu recebi o auxílio da autoridade central brasileira um caso com a França em que o juiz de primeiro grau determinou o retorno da criança a criança foi voltou para a França e aí o tribunal caçou a decisão determinou que a criança deveria ficar no Brasil obviamente a autoridade central francesa não tem como compelir o pai a devolver a criança então agora nós estamos numa enrascada e a autoridade central brasileira me pediu que comunicasse me comunicasse com o juiz da França para saber quais são as formas possíveis de execução de uma decisão brasileira no território francês porque aí nós vamos ter que partir para essa outra etapa outro caso por exemplo que eu posso dizer para vocês que nós vemos que é essencial a participação do juiz de enlace quando há possibilidade de acordo principalmente quanto as medidas executórias como como será esse retorno quem pagará as despesas como é que vai se fazer esses arranjos a criança vai sozinha vai com a mãe quem vai buscar a criança no aeroporto tudo isso o juiz de enlace tem se revelado muito útil porque ele pode discutir com o juiz do outro estado do outro país essas medidas e então chegar-se a um ponto comum inclusive sobre a maneira como essa decisão pode ser executada num país e no outro recentemente nós agora estamos com um muito grande caso que eu vou até mencionar aqui com os Estados Unidos que é um caso que para nós brasileiros já de certa forma iniciou o caso branco que há já uma decisão brasileira proibindo o retorno decidindo pelo não retorno do menor no entanto há uma situação complicada nos Estados Unidos no tocante a procedimento criminal contra os avós algum de vocês já deve ter visto isso porque saiu inclusive no fantástico na última semana no último domingo então o que a solução agora está em se partir para que para um grande processo de mediação porque já não há mais o que fazer no judiciário brasileiro em que a decisão já foi tomada inclusive já foi confirmada em segunda instância e no judiciário americano também não há o que se fazer porque a decisão do tribunal no Texas a respeito da do ilícito que teria sido praticado pelos avós porque lá esse tipo de sequestro vamos dizer assim é considerado crime também a decisão já está para ser dada vai ser dada agora salvo engano dia 3 de outubro então qual seria a solução o processo de mediação entre as partes torna-se imprecedível porque no fundo no fundo a única questão que sobeja como raiz do problema é a questão da guarda do menor foi ela que gerou todo esse conflito que está à volta quem fica com o menor como exerce o direito de visita e etc então todos esses casos nos leva a acreditar na utilização dessa ferramenta das comunicações judiciais diretas como um elemento inovador da conferência da AIA e que certamente vai ser utilizado em outros casos não apenas da conferência mas especialmente eu acredito como juíza criminal que sou principalmente em casos de cooperação judicial criminal essa é uma ferramenta que tende a se espraiar para outras áreas como essencial porque os senhores sabem muito bem que o mecanismo das cartas rogatórias está cada vez mais em desuso é mais obsoleto com essa flexibilidade essa fluidez nas comunicações não se justifica mais que nós façamos aquelas cartas rogatórias né Leila com aqueles termos tão pomposos para mandar para outro país via embaixada via assistência consular para que essa assistência consular encaminhe para o judiciário local e o judiciário venha cumprir a nossa decisão nunca vi uma carta rogatória não sei se algum dos colegas aqui viu que demorasse menos de dois anos para voltar cumprida eu nunca vi né é no mínimo isso então essa esse uso essa ferramenta da comunicação judicial ela tem uma grande chance de ser a ferramenta de maior utilização daqui para frente pelos juízes no âmbito internacional e nós juízes federais temos particularmente de considerar e abrir as nossas vistas para essa nossa nova competência internacional que está a cada vez a cada dia crescendo mais nós juízes temos e isso nós temos de bater a mão no peito e reconhecer a nossa culpa uma tendência muito grande ao paroquialismo nós nos achamos donos do nosso espaço donos da nossa jurisdição nós consideramos muitas vezes apenas a legislação brasileira eu desafio vocês aqui a apontar quantos juízes conhecem convenções internacionais das quais o Brasil faça parte mas isso não é culpa nossa as nossas escolas de direito também pecam o direito internacional nosso é dado como matéria menor lá pelos últimos anos da universidade eu lembro muito bem que quando eu tive uma aula de direito internacional privado na faculdade de direito da UFMG o professor chegou e a primeira coisa que ele falou pra gente foi o seguinte professor Osíris Rocha lembro-me do nome dele até hoje ele falou assim olha eu tenho uma novidade pra vocês a respeito dessa aula de direito internacional privado ai todo mundo o que ele falou assim olha isso não é direito não é internacional e não é privado como assim mas é é a notícia né é o que se tem porque o direito internacional privado até pouco tempo atrás era considerado um direito quimérico porque a principal argumento dentro da visão de um direito sancionador ou seja um direito que só se impunha através de penalidades e sanções é que para o direito internacional privado valer haveria que ter um órgão supranacional que impusesse essas decisões ora hoje em dia isso já é uma compreensão ultrapassada porque o direito internacional privado ele funciona na base dos acordos e convênios internacionais na mútua confiança entre os povos nos princípios nos princípios que regem as relações internacionais e que são de outra natureza de uma natureza diria mais evoluída do que aquela aplicação exclusiva do direito como sanção que nós temos aí herdado desde a idade média então desembagador do Nardelli quando eu vejo a escola da magistratura aqui da terceira região tomando iniciativas como essa eu só tenho mesmo que parabenizar a vossa excelência como também aos meus colegas aqui doutor Bruno doutora Leila que organizaram tiveram a iniciativa desse seminário porque são medidas como essa que fazem com que os juízes federais saiam da caixinha né que os juízes federais alarguem os seus horizontes e possam como eu disse se conscientizar do seu novo papel que o distingue dos demais que é o papel de assumir essa diplomacia judiciária internacional muito obrigada a todos Mônica nós que agradecemos a exposição que você fez mostra assim a capacidade dela de expor mostra que além de grande escritora ela domina muito bem a capacidade de exposição e só cuidado esse negócio dos juízes sair da caixinha e virar diplomata judiciário é um risco muito grande mas a gente entendeu a metáfora entendeu tá bom de qualquer modo vamos agora ouvir o Marco Aurélio Castriani que é o juiz aqui da primeira vara federal de São Paulo responsável por essa a vara especializada responsável pela aplicação da convenção da AIA então Marco Aurélio com a palavra por favor inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pela pela escola de magistrados e aí cumprimentando o doutor Lunardelli também cumprimentando o doutor Bruno que é o presidente da Tajo FESP cumprimentando a doutora Mônica Cifuentes que pelos escritos pelas manifestações a gente já conhece há bastante tempo então é um prazer estar na mesma mesa de um evento como este cumprimentar também a doutora Leila que também gosta do assunto as autoridades americanas que estão aqui presentes e todos os demais que aqui estão estão dizendo que é uma honra poder estar aqui este assunto também me interessa já faz bastante tempo mesmo antes de a primeira vara cível de São Paulo ter a competência especializada para para a matéria há vários fatores aí que chamam a atenção eu gostaria de dizer a doutora Mônica estou plenamente de acordo com tudo que foi dito e aproveitando aqui muito mais do que debatedor alguém que vem para aprender com o que está sendo exposto inicialmente na fala de vossa excelência vem aquela questão de como tudo isso começou é interessante conhecer mais alguns detalhes em relação a isso e de fato parece ser um dos pontos que tocam mais ligados à questão do descumprimento do não conhecimento e aí vem aquela questão da morosidade que foi um ponto bastante tocado na palestra anterior pela doutora Cecília Melo que as coisas demoram demais e aí vem a questão também da efetividade da justiça observando todos esses documentos relacionados com a matéria as convenções etc sempre se percebe que dá para extrair dali alguns princípios que são da celeridade da simplicidade da efetividade da justiça entre outros então sempre vem a pergunta mas por que é que na prática muitas vezes as coisas não acontecem como elas deveriam acontecer nós temos um caso um caso antigo que era de uma criança de Israel que a sentença foi de procedência mas a apelação foi recebida com efeito suspensivo o que aconteceu na prática depois de oito anos a família os interessados fizeram um acordo e vieram homologar no tribunal não chegou a haver uma decisão e há vários casos assim esse é um um dos exemplos que eu me lembrei porque vossa senência citou aí o caso de Israel então são várias coisas que acontecem em relação a isso então vem essa e achei bastante interessante a colocação em relação a esse argumento que sempre aparece nas alegações que é a questão do interesse da criança e é curioso que as duas partes alegam isso tanto um lado como o outro diz que estão defendendo o interesse da criança mas bastante interessante a colocação de que lá atrás quando se fez a convenção o interesse da criança o melhor interesse era que se cumprisse a convenção que houvesse o retorno ao chamado status quo ante então esse é um um ponto também que que é bastante interessante que quem lida com esse tipo de assunto também perceba né no meio de tantos argumentos onde é que está realmente a essência da coisa né e e voltando a questão então da rapidez de fato né nos tempos atuais e a tecnologia possibilita muita coisa de forma muito rápida em que as pessoas viajam de um país para outro muito mais do que a gente imagina né que as coisas tem que ser feitas de uma maneira acompanhar tudo isso de fato a carta rogatória antiga é uma cerimônia tão grande que demora muito para realizar às vezes coisas que poderiam e podem né ser feitas de uma forma muito mais rápida é interessante tomar conhecimento do que vem sendo feito né em relação a isso para que as coisas se cumpram com uma uma velocidade um pouco maior achei interessante também essa questão da menção ao seria um princípio da confiança né e aqui eu queria então é colocar uma uma questão né na verdade pedindo para que é até comente um pouco mais isso porque pela experiência o que me parece bom há vários fatores que provocam amorosidade mas o que me parece que o pior deles é a falta de conhecimento né na prática nós já vimos algumas decisões equivocadas né eu tive oportunidade de eventualmente substituir no tribunal e ver recursos que chegavam por exemplo com alguém que simplesmente indeferiu a inicial porque não conhecia esse assunto e achava que isso era problema da justiça estadual mas atuando também no primeiro grau também recebi autos que vieram de outras varas com algumas decisões também mandando a parte explicar por que que tinha proposto a ação daquela forma etc então me parece que há aí uma falta de conhecimento apesar de todos esses eventos que vem acontecendo da publicação de todos esses manuais mas é claro como bem exposto na faculdade muitas vezes a matéria a direito internacional fica num segundo plano né então me parece que é isso uma falta de conhecimento como vossa excelência mencionou os iniciados vêm para a palestra e a minha pergunta é assim mas onde estão os outros né porque quando sobe um recurso ao tribunal normalmente vai lá para um servidor preparar a minuta a minha dúvida é sempre essa será que ele conhece esse assunto esse é que é o problema então o que eu gostaria de indagar de vossa excelência qual seria efetivamente o problema da morosidade e o que nós poderíamos fazer para que se resolvesse essa questão da falta de conhecimento há outros assuntos outras questões aqui para colocar mas como principal eu gostaria de perguntar nessa linha única foi desfiada doutor doutor Marco Aurélio me colocou uma questão aqui difícil de responder eu agradeço a pergunta doutor Marco Aurélio sei que o senhor gosta da matéria e portanto fala dessa morosidade porque já teve oportunidade de constatar isso não como teoria mas sim na prática nos casos que examinou e eu concordo que a falta de conhecimento do juiz a respeito da convenção ela gera sim essas incongruências na interpretação interpretações equivocadas pasmem não só do juiz de primeiro grau como também das nossas cortes superiores basta notar que há ainda ministros no STJ que entendem que deve haver uma conexão entre as ações as ações de guarda e a ação de retorno devem ficar conexas para que o juiz resolva ora não resolve nenhuma coisa e nem outra e acaba sendo aquela história de vamos resolver tudo porque senão não vai dar certo então doutor Marco Aurélio essa falta de conhecimento eu absolvo o juiz federal dessa falta de conhecimento também por dois motivos além dessa falta de preparo das nossas universidades o que é justificável também considerando que até pouco tempo atrás vamos dizer até antes da nossa constituição de 88 a teoria base do nosso direito ela era exclusivamente privatista uma concepção mais publicista do nosso direito começou com a constituição de 1988 daí porque nós então começamos a abrir os olhos para o público para as relações de direito público com maior intensidade abrir os nossos olhos para os outros países porque nós éramos um tanto vamos dizer assim autistas no tocante aplicação autista desculpe-me com todo o respeito a palavra apenas para utilizar o termo na sua concepção de que é uma pessoa voltada para si mesmo do tocante aplicação da nossa legislação então eu acho que esse vício vai ser uma imposição daqui por diante o direito internacional vai ser cada vez mais estudado já tem sido prova disso esse evento que nós estamos fazendo aqui outro ponto que é exatamente essa falta de preparo do juiz porque ele pega um caso às vezes na vida a nossa briga pela concentração de competência foi exatamente por isso porque para ver se o juiz se torna especialista na matéria e via de regra vai ter que pegar mais casos vai ter que estudar mais porque o que que acontecia antes como um caso era distribuído na distribuição geral às vezes a pessoa pegava um caso na vida outras nunca pegava então para que ela ia estudar aquele assunto se ela nunca iria ver então agora com a competência concentrada essa questão vai se diminuindo esse problema vai se diminuindo outro problema que eu vejo é que nós somos muito novos ainda na convenção o Brasil aderiu formalmente à convenção em 2001 a sua autoridade central só foi regularmente estruturalmente constituída perto de 2004 então nós temos aí que nos dá o crédito que 10 anos em termos de aplicação de uma convenção internacional no país demora tempo mas eu acho que isso doutor Marco Aurélio posso lhe dizer que assim como testemunho ocular da história a gente já vai ficando um pouco dinossáurico né Luanardelli a gente já pode afirmar que nesses 10 anos eu vi muitas mudanças a própria autoridade central brasileira reconhece isso como que os juízes hoje a maior parte deles já está com uma compreensão muito maior e alargada da convenção inclusive tendo ouvido dela dizer né porque antes nem se sabia da existência agora a convenção da AIA ainda que a pessoa não tenha ainda estudado mas ela pelo menos tem uma noção de que a convenção existe e há material para que ela possa consultar vejo nisso então não não é uma questão assim de justificativa de absorvição total mas considero isso a razão do problema e acho que as escolas de magistratura agora passam a investir mais nessa formação internacional do juiz mesmo porque está vindo aí uma grande vamos dizer assim bomba para nós que é a questão da convenção de alimentos que fatalmente deve cair nos ombros do juiz federal a questão de prestação de alimentos no estrangeiro que é uma outra convenção da AIA de 2007 em que já se constituiu autoridade central no âmbito do Ministério da Justiça e que agora os problemas vão começar a pipocar né e talvez então o juiz federal tenha sim de ser defrontado com uma outra questão ainda mais angustiante que é a questão da cobrança de alimentos no exterior e não sei mais o que eu poderia acrescentar aí doutor Marco Aurélio se se vossa excelência teria aí algum acréscimo a fazer a respeito disso não agradeço as colocações elas são sempre acrescentam algo mais naquilo que a gente já vem pensando né então eu também vim a essa palestra muito mais para aprender do que debater né para conhecer um pouco mais o tema que como vossa excelência diz a gente está aprendendo então as coisas elas vão caminhando nesse sentido e eu fico muito feliz de ver eventos como esse nós tivemos o último em novembro e dezembro do ano passado agora já temos este novamente isso é bastante interessante eu queria até só acrescentar me ocorreu aqui agora que algumas medidas que foram tomadas foram inseridas nessa resolução do Conselho Nacional de Justiça aprovada a semana passada ela vai facilitar muito a tramitação do processo a primeira delas é a necessidade de que o juiz ao receber o caso ele designe imediatamente uma audiência de conciliação em que ele vai chamar a pessoa que está com a criança para vir a sua presença com a presença do Ministério Público e com ou sem um representante do pai mas se no pai não tiver um representante ad hoc e a primeira coisa que esse juiz vai fazer é esclarecer a pessoa que está com a criança sobre a convenção ele vai ter de explicar as consequências do seu comportamento explicar para ela o que é a convenção porque a maior parte dos casos a pessoa que faz comete esse ato ela não sabe às vezes da existência da convenção então quando é explicado para ela que ela tem que devolver a criança e que enfim aí já há um primeiro contato um primeiro vamos dizer assim delineamento de obrigações que faz com que a pessoa ciente disso ela esteja mais propensa a um acordo e o acordo vem logo em seguida como medida também prevista para a consecução desse objetivo então isso está na resolução que foi aprovada pelo CNJ e espero que a gente possa enfim ter a maior divulgação dessa resolução possível até peço a colaboração aqui da escola para que nós possamos enviar cópia dessa resolução para todos os juízes uma pergunta ou uma questão para a doutora Mônica doutor Luiz bom dia bom dia bom dia a todos doutora Mônica gostaria de perguntar a senhora um tema que nós sou da advocacia geral da União também atuo sou eu que distribuo as ações aqui em São Paulo sou um cliente constante do doutor Marco vem surgindo há algum tempo consultas inclusive dos advogados dos assistentes dos genitores abandonados sobre a possibilidade do uso do que nos países de comum é relativamente conhecido como as mirror orders as ordens espelho para que o juiz daqui o juiz de lá profiram decisões vamos dizer assim idênticas de tal maneira que isso inclusive sobretudo nas ações de visita para garantir que caso venha e haja o descumprimento já exista uma ação para imediata para executar imediatamente a devolução então eu gostaria de perguntar se a senhora tem se deparado com essas questões e quais são as perspectivas para isso olha doutor Fabrício eu nunca ainda não não me deparei com pedidos expressos para que haja essa ordem espelho no entanto eu posso dizer que embora o ordenamento jurídico brasileiro não a preveja expressamente considerando que o novo código de processo civil ele nos dá uma uma amplitude maior no manejo da cooperação jurídica internacional inclusive fazendo do juiz federal o sujeito passivo não sujeito passivo desculpe-me mas o competente para analisar casos de cooperação passiva então eu acho que aí nós teremos uma brecha para poder utilizar esse mecanismo como também aí está a brecha para utilizarmos da comunicação judicial direta no entanto isso já é previsto nas conclusões e recomendações da conferência da AIA como um instrumento altamente recomendável e que pode ser alcançado sim através da intermediação do juiz de enlace porque uma vez colocados os dois juízes em contato como por exemplo aconteceu no caso aqui da juíza Krieger nos Estados Unidos em que ela estava manejando o caso na Flórida e uma juíza no Rio de Janeiro manejando o caso aqui no Brasil se ambas combinassem em que as garantias de cumprimento daquela decisão fossem estabelecidas em comum acordo e que a Judite Krieger a juíza Krieger nos Estados Unidos fizesse uma ordem no mesmo parâmetro da juíza brasileira obviamente que isso através desse mecanismo poderia ser alcançado eu acredito que o passo que nós tenhamos que dar adiante seria estabelecer uma forma em que caso houvesse descumprimento essa decisão pudesse ser imediatamente cumprida e apresentada como prova perante um tribunal brasileiro aí nós teríamos de estabelecer não que não possa obviamente pode pelos mecanismos que nós já temos em vigor mas que isso fosse feito de uma forma mais rápida que houvesse aí uma uma compreensão de ambos os tribunais para que essa execução fosse pronta acho que esse é o próximo passo que nós temos que dar de uma forma Let me clarify a little bit, if I may. First of all, in the United States... First of all, in the United States, every state in our country has a written statute, a law with regard to recognition of foreign judgments. It provides a very simple way for a party to a case who has a judgment from another country as to which he or she wants a mirror order to be entered, to register that judgment... Just a moment, Judith. Todo mundo está entendendo? Depois você faz uma transição. Ah, sim. Pois não. I'm just asking if everybody is understanding you, but... I can... You can go on, yeah. Okay, sorry. Anyway, a mirror order is recognized in the United States by the person who wants to have it recognized, filing a certified copy with the clerk of the court in the jurisdiction where he or she wants to have it enforced. If there's an issue about whether this is in fact a court order, it is quickly decided by the judge to whom that case is assigned. in the case that we had, the preliminary issue that was presented to me in the Hay case was whether the left-behind parent, the father, had rights of custody pursuant to a Brazilian order. And he presented through his lawyer a piece of paper with two paragraphs that were not signed by a judge. I don't remember this. And it was not a certified copy. There was no seal or any indication of authority from the Brazilian court that this was in fact in order. And so the only question I had for the Brazilian court was is this your order? Can I clarify one other little thing about judicial communications? Yeah, of course. You have the guide to proper judicial communications. I was fortunate enough to be part of the experts group that formulated that guide. And the kinds of things that we appropriately communicate about do not pertain to the merits of the case. That's for the judge who's assigned to the hate case to do. So, for example, in a case where the 13B defense is asserted based on domestic violence, first of all, the left-behind one parent has to present to the court an order of custody pursuant to the convention. That order, that right of custody, will have been decided in the place of habitual residence of the child. That judge will have heard the evidence about whether or not there was such an abusive relationship that there should or should not be a right of custody. Usually, the question that we as network judges deal with on the network is the issue of if the taking parent returns to the habitual residence, will that person be protected by the laws in that country? It's a question we receive in the United States frequently and occasionally I've had to ask that question. Is there protection available for the parent? Not whether or not the violence occurred because another judge will have decided that. But if the parent is going to take the child back on an airplane to that country, can that parent be protected from the violence? It's a somewhat different and much more limited question. Thank you, Judge. Thank you. Thank you. Bom, não sei se todos entenderam, mas a doutora Judite, a juíza Judite Krieger, estava comentando que no caso nos Estados Unidos é relativamente fácil se executar uma ordem de um tribunal estrangeiro. basta haver o próprio servidor, vamos dizer assim, o cartorário, ele atestar que aquela decisão veio de uma corte válida, devidamente constituída e tudo. Então, esse é um procedimento que não oferece muitas dificuldades diante, dentro do ordenamento norte-americano. No caso em que ela propôs, que ela me propôs, em que havia essa questão pendente na Flórida com a juíza brasileira, referia-se apenas porque o pai alegou que ele tinha direito de custódia no Brasil. No entanto, ele apresentou um papel com apenas dois parágrafos, sem estar sequer assinado por uma autoridade competente pelo juiz. Então, a única questão que ela tinha para colocar para o juiz brasileiro, para a juíza brasileira no caso, era se aquilo era realmente uma ordem judicial, se era uma ordem válida, porque se fosse, obviamente, ela não necessitaria nem fazer esse contato. E a doutora Judite, a juíza Krieger, também coloca o seguinte, no tocante as recomendações da AIA, que é o guia, o princípio das boas práticas, do qual eu também tive oportunidade, a honra de participar desse grupo que formulou essas diretrizes básicas, juntamente com a juíza Krieger, uma das regras principais que se colocou é de que o juiz não deve nas comunicações judiciais diretas, tratar do mérito da causa. Não se deve indagar sobre se no caso da violência doméstica há ou não violência doméstica. As requisições que ela tem recebido e eu também no tocante a esses casos é se no país de origem, no caso nos Estados Unidos, há condições protetivas para a mãe ou menor retornar ao país. Por que? Obviamente que se se alega que há violência doméstica, a mãe teme, ela tem temor de retornar e sofrer novamente essa violência. Então, a pergunta que ela recebe como juíza de enlace é essa. Há garantias para o retorno dessa mãe? Há segurança para o retorno desta mãe? E aí, voltamos então àquela velha questão da violência doméstica ser pré-constituída no país de origem. Porque o juiz que vai analisar o caso no Brasil, por exemplo, e recebe uma alegação de violência doméstica, ele não pode aqui iniciar uma instrução no processo para ver se existe ou não a violência. Essa questão já tem que estar ao menos começada a se discutir no país de origem. O erro que nós cometemos aqui, na minha opinião, é iniciar essa instrução. eu, como juíza de enlace, como a juíza Krieger, não podemos, estamos impedidos de tratar do mérito deste assunto. Nós temos um horário a cumprir, inclusive a doutora Mônica tem um voo que ela gentilmente veio hoje, mas retornou na Brasília porque tem compromissos lá no tribunal. Vou pedir para o doutor Bruno, ele quer fazer uma apresentação, acho que dá com a carta. só para pedir para o pessoal colocar a nossa cartilha que está sendo lançada hoje. Volta um pouquinho para cima. Isso. Atualmente, ela está sendo lançada hoje, a ideia para quem acompanhar aí na tela, a linguagem dela é bem informal, é uma linguagem voltada ao público, à sociedade, então a gente tem algumas questões, o que é o sequestro, se a convenção vale para brasileiros, quando o casal que mora, aqui é só um exemplo, nos Estados Unidos, decide se separar e a mulher brasileira resolve voltar para o Brasil, quem decide sobre a guarda dos filhos, então isso aqui a gente deixando claro que é lá nos Estados Unidos que vai ter que decidir essa guarda, depois temos aqui, ela é bem explicativa, o que acontece se os pais forem separados, a quem eu devo recorrer, para deixar claro que a opção não é sumir com a criança, a opção não é uma opção fora da lei, tem que ser uma opção conforme as regras, e aqui outras questões que também são todas questões práticas, se o governo, como é que o governo se envolve nessa situação, então explica o que é a autoridade central, então qual é a tentativa aqui com isso? A tentativa é traduzir um problema jurídico, um problema, uma convenção que é técnica, uma convenção que no fundo está falando sobre jurisdição, está falando sobre definição de conceitos difíceis, tentar deixar isso acessível para o público, porque no final das contas o desconhecimento, a maior parte dos problemas surge também da decisão dos pais de fazerem isso à margem da lei, e a gente tem mecanismos para que isso seja evitado, isso seja prevenido. Após a ocorrência do sequestro, o estrago está feito, o dano já está feito, então a tentativa é apresentar à sociedade esse mecanismo. Isso já está disponível na internet, no site da Jufesp, mas porém a gente vai publicar em todos os meios, já publicamos no Facebook, já publicamos no LinkedIn, já publicamos no Instagram, e também temos a parceria aqui, a aprovação do Ministério da Justiça também, sobre esse texto, a própria Natália Camba participou também na elaboração desse texto, e enfim, está disponível, eu peço a todos que quem puder também espalhe, a ideia é que isso seja uma contribuição para a sociedade, a planilha já, essa cartilha explicativa, já está disponível na internet para todos, está ok? E agradecendo também o Sacone que está aqui, a Edna também, que ajudaram na elaboração dessa planilha, está ok? Obrigado. Bem, em nome da escola aqui, queria agradecer aqui um conjunto de parceiros que foram fundamentais para a realização desse evento. primeiro, queria destacar que esse curso não nasceu com um desejo cerebrino meu ou do Bruno, pelo contrário, foi uma reivindicação de nove juízes que apresentaram a escola em decorrência do curso anterior. Então, mostra o interesse dos magistrados em se aperfeiçoarem, em conhecer cada vez mais a convenção da AIA, e, sobretudo, o esforço do Brasil de uma série de magistrados envolvidos em transformar, trazer as pessoas que estão no campo da ilegalidade para o campo da ilegalidade na aplicação dessa legislação. Há um avanço enorme. A doutora Mônica que trabalha nesse tema há muito tempo, também acompanha há muito tempo esse tema, vejo desde a especialização de varas ao curso de capacitação, a tentativa de resolver com mais celeridade todos os casos. Comentava agora que a doutora Fernanda que está acompanhando o curso aqui que é uma advogada especializada em direito de família dos bremas que ainda a aplicação dessa convenção impõe para o magistrado o problema dos alimentos, o problema das visitas, que ainda não tem a ser equacionado, que não foram todos equacionados adequadamente, ou seja, há muito a estudar, a refletir e o papel da escola é esse. Então, quero agradecer aqui a Aju Fesp, ter sido a parceira desse evento, a Advocacia Geral da União, a pessoa do Dr. Luiz Fabrício aqui presente, a magistrada Krieger, que também esteve presente, a consulada americana, a Fabiana Villamor, que contribuiu para o curso, para nós foi uma felicidade muito grande compartilhar experiências, aprender com outras experiências de outros países aqui. Nós temos a nossa experiência, os nossos dramas a apresentarem para vocês, vocês têm os de vocês para nos apresentarem, e acho que é esse diálogo que constrói conhecimento. é o diálogo que constrói conhecimento e o papel da escola é esse, é proporcionar esse espaço de diálogo para produzirmos conhecimento e aperfeiçoarmos a prestação jurisdicional, que o desejo de todos os envolvidos, às vezes até extrapolam saindo da casinha, é sempre produzir a melhor justiça. Às vezes se equivocam, mas sempre estão imbuídos da melhor vontade de produzir a justiça mais adequada para todo o caso concreto. Agradecer a lei da Mila, preciso ajudar a coordenar esse evento aqui, em nome da escola. O doutor Marco Aurélio, que é o juiz especializado aqui da Associação Judiciária de São Paulo, eu fui juiz por mais de 10 anos, ou 11 anos, da vara cível aqui em São Paulo, nunca peguei um caso. Peguei caso de alimentos, envolvendo argentinos, a Convenção de Nova York de alimentos, mas de sequestro, não. No tribunal, já tem muitos casos, diversos casos, acho que, envolvendo esse tema. Mas, na primeira instância, 10, 15 anos, nenhum caso. Da importância de se especializar e qualificar esse magistrado, porque é a experiência acumulada em cada um desses casos que vai aperfeiçoando a aplicação da lei. Quando o juiz pega um caso na vida e sem conhecer adequadamente a convenção, essas normas de direito internacional privado, que nem são de direito internacional, mas é direito privado. Mas essas normas jurídicas acabam até imbriu, ainda mais do melhor espírito público, às vezes, se equivocando e provocando mais problemas pela ausência de foco na resolução da questão. A finalidade desse evento foi essa. E, reiterando aqui todos os agradecimentos, vamos fazer outros em outros momentos, porque esse diálogo aqui permite a profissão da aplicação da legislação. Infelizmente, ontem eu não pude estar presente, porque eu tinha sessão de julgamento no período da manhã, mas todos os cursos produzidos pela escola são gravados, ficam disponíveis no nosso arquivo para consulta de todos os magistrados. Aliás, os cursos da escola de magistrados aqui da Terça Região são abertos, são atividades que são respeitas aos magistrados nos núcleos de debates internos, mas as palestras são todas abertas, nós fazemos aberto um conhecimento aberto à sociedade, num conhecimento restrito. tanto que nós estamos assistindo o curso não só magistrados, mas também advogados, estudantes, servidores da justiça interessados no tema, neste tema, porque não são só os juízes, mas toda a sociedade tem interesse nesse assunto. Por que eu felicito a JuFESP pela produção dessa cartilha? Porque há meios do tema ser tratado, há meios desse conflito, desse conflito duro envolvendo a guarda de filhos ser tratado dentro do campo da legalidade. Os problemas surgem por conta do desconhecimento da lei, infelizmente, e do desconhecimento da existência de aparatos do Estado disponíveis para proteção, tanto da mãe, quanto do pai, quanto da criança que se envolvem nessas situações de conflito. então é uma obrigação nossa divulgar cada vez mais a existência desse sistema legal disponível para resolver esses conflitos que são naturais no final de qualquer relacionamento humano de forma que não se produza mais conflitos, que não se produza mais dores para todos os envolvidos, pais, mães e filhos. Então, acho que essa iniciativa da JuFESP é muito importante em divulgar cada vez mais a existência de um sistema legal que pode resolver esses problemas de uma outra forma. Então, agradecendo a todos que participaram desses três dias de debates, eu declaro encerrado esse seminário e vamos fazer o outro, no seu pio. Muito bom, hein? Parabéns, puxa. Legal mesmo. Parabéns. Exemplo do outro curso. E a gente tem muito a aprender. A gente acha que sabe, mas quando vai vendo os casos concretos, os dilemas que estão envolvidos. Na hora que vem o tal do caso concreto. Muito bom. Muito lindo. Obrigada. Não tem noção, né? A gente está inventando a porta, né? Eu vou procurar conversar com o pessoal desse copo, que eu acho que eu deixei tudo. Eu adorei, adorei. Tá bom? Já tem uma turinha só. Ah, é claro. Será um prazer com o seu nome. Mas você vai ter que comer o pão. Já que vem de presente. Não sei, a mulher quando dizia que no dia de regime a gente fala assim, eita, bom, né? Coisa bomba. Olha, eu esqueci de te falar. Gente, eu preciso de encontrar com a Inês. Para receber lá um negócio do tráfico. Ah, você viu que era bonitão, né? Nossa, eu não comi, né? Não, né? É porque eu acho que o Ministério da Justiça foi, eu conto as organizadoras, o Ministério da Justiça muito tempo, que eu tinha muito dinheiro naquela época. Você não tem esses contratos com graça que a gente está... Não, eu falo assim, olha... Ô, Virginia, eu tenho visto que o pessoal chega a dar uma arejada da gente, sabe? E eu ouvi a visão, já chega agitando. Você viu que ela já fez o negócio das mulheres? E a Terezinha já quer a segunda edição desse ano. É mesmo? É mesmo? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado a alguns dos vocês. É muita gente. É, a mesma coisa que a gente tem uma dívida. É de seis e seis. Quatro, um beijo. Muitos eu também sei que não falaram. Eu achei que... É quatro minutos. Que legal. Obrigado novamente pela presença de vocês. Obrigado, Tiago. Depois vamos lá. Passar o meu também, viu? Obrigado, gente. Ah, vou bater uma foto. Você nem acessa o nosso grupo, né? Tenho, tenho sim. Só não estou... Não estou lendo, porque... Ai, Deus não vou!